Como ganhar inscritos e crescer no YouTube, podendo até atingir as métricas de monetização de maneira acelerada, dependendo do seu ritmo e de quebra, podendo ganhar dinheiro enquanto desenvolve o seu canal. Olá, sou o Naka e vou te passar uma maneira segura e inovadora para gerar inscritos e crescer o canal, que funciona para mim e vai funcionar para você, só dependendo do seu trabalho. Agora, sem mais demoras, vamos ao tema do nosso vídeo. Assista até o final que você saberá como ganhar dinheiro enquanto trabalha o crescimento do seu canal. Como ganhar inscritos? Como crescer no YouTube? Antes de terem inscritos, você precisa conseguir visualizações, correto? E como ter essas visualizações? Com certeza, você que já pesquisou sobre o YouTube, sabe que o algoritmo, através dos metadados, títulos, tags, descrição, classifica o seu vídeo e o posiciona em determinada categoria, por tema para ser recomendado aos usuários. E quais critérios para ter seus vídeos recomendados? Então, o que você precisa para conseguir mais inscritos é engajamento. Aumente o engajamento nos seus vídeos de forma real e natural, usando este método único e inovador. E com isso, trabalhe em casa, divulgando produtos online de forma acelerada. Conheça o sistema exclusivo e inovador de negócios, que vai mudar para sempre a sua vida, como já está mudando a vida de centenas de empreendedores que agarraram o quanto antes esta oportunidade. O que você ganha? Visualizações com alta retenção, likes, comentários reais, inscritos reais, possibilidade de ganhos recorrentes, crescimento rápido do canal, monetização do canal, recomendação pelo YouTube, facilidade de ranqueamento, network, networking, melhora o conteúdo dos vídeos, afiliação exclusiva, vídeos grátis e ainda muito mais. Veja os resultados nesse vídeo. Mesmo sendo um pequeno canal, veja a quantidade de likes, comentários e visualizações. Essa é uma prova definitiva da eficácia do nosso sistema. Eu vivia desanimado e frustrado. Meus vídeos só eram vistos por mim e minha família. E isso agora mudou. Deu certo para mim e dará certo para você. Você pode comprovar no mesmo dia os resultados. E ainda, eu disse que você pode ganhar dinheiro enquanto trabalha para atingir as métricas do seu canal. Como você ganha dinheiro? Combinando a plataforma mais poderosa para resultados orgânicos do mundo, o YouTube, mais a comunidade digital que turbina seus vídeos. Confira abaixo suas várias formas de ganhar dinheiro. 1. Como afiliado da própria comunidade digital, gerando um salário em pouco tempo com vendas recorrentes. Lembrando que você só pode ser afiliado da comunidade, sendo membro da comunidade. Ou seja, você só recomenda o que dá certo para você. 2. Como afiliado de qualquer produto digital ou físico. 3. Turbinando seus vídeos para vender mais. 4. Trabalhando como engajador para outras pessoas e fazendo o seu preço. 5. Conhecendo mais possibilidades e empreendedores dentro da plataforma. 5. Monetizando seu canal e ganhando com o AdSense. Mais vídeos, lembra? Clique no link abaixo e veja mais informações que podem mudar sua trajetória. Você tem 7 dias de garantia caso não aprove os resultados. Lembre-se que te falei que você consegue medir no próprio dia. Clique no link abaixo e nos vemos na comunidade digital. Clique no link abaixo e nos vemos na comunidade digital.